Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nadar Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nadar Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nadar Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nadar